Eu sou graduada em computação, entre outras coisas, como ela falou. Obrigada. Boa noite. Como eu já fui apresentada, eu sou graduada em computação e tenho uma segunda graduação em pedagogia. Então, toda essa questão de educacional, tecnologias educacionais, trabalhar com ambientes de aprendizagem, é o meu foco de pesquisa hoje, no Instituto Federal que eu trabalho. A ideia dessa palestra é apresentar para vocês o que é o recurso educacional aberto, desde o conceito, como a gente pode trabalhar com ele, quais as licenças que a gente pode trabalhar e como você pode contribuir para que o recurso educacional aberto seja mais e mais usado no Brasil. Porque existem projetos no Brasil e no mundo relacionados ao recurso educacional aberto. Essa minha apresentação é um recurso educacional aberto, já iniciando. Mais para frente, eu vou explicar para vocês o que são esses ícones que estão aparecendo aqui na parte inferior. Mas, resumindo, essa apresentação, vocês podem, se quiser, pegar depois e utilizar da maneira que vocês acharem melhor. Produzindo, distribuindo, porque eu estou licenciando essa apresentação para que vocês possam utilizar em outros lugares. A nossa palestra, eu dividi nesses cinco itens. A questão do recurso educacional aberto, exatamente, eu vou apresentar o conceito, o que ele é. A licença aberta, que está diretamente relacionada à questão do recurso educacional aberto. Apresentar as características do Réa. O Réa é a sigla que a gente utiliza para tratar de recurso educacional aberto, para não falar esse nome tão grande, a gente fala só Réa. Porque usa Réa no contexto educacional, e onde a gente pode encontrar Réa no Brasil e no mundo. Então, para começar aqui a nossa conversa, o que é um recurso educacional aberto? O recurso educacional aberto, ele é um material educativo de aprendizagem e de pesquisa utilizado para fins educacionais, assim como já é dito no conceito. É um material educativo. Ele envolve ou não questões de aprendizagem. Ele pode ser apresentado em vários formatos e mídias, ou seja, ele pode ser impresso, ele pode ser digital, pode ser um livro, pode ser um áudio, pode ser uma imagem simples, que com essa imagem a gente consiga transmitir algum tipo de conhecimento. Então, são vários formatos e várias mídias. A ideia é que a gente trabalhe com formatos abertos, que é uma das características do recurso educacional. Além dele ser um material voltado para questões de aprendizagem, com fins educativos, e de estar em vários formatos e mídias, ele tem que estar sob domínio público ou, então, sob uma licença aberta. Ou seja, qualquer material que a gente produza, para que ele realmente seja considerado um REA, ele tem que atender esses três itens aí. Ter um fim educativo, poder ser disponibilizado em vários formatos, não ser somente no impresso, não ser somente digital, e ele tem que estar sob domínio público. Então, qualquer pessoa pode ir lá, pegar esse material, modificar e começar a distribuição. Ou então, deve estar com uma licença aberta, que eu vou falar mais à frente, alguns tipos de licença que a gente pode trabalhar. O REA, ele tem uma definição, na verdade, essa definição que eu coloquei em itens, ela foi criada pela Unesco em 2002. E aí, no final da apresentação, eu vou mostrar vários sites, onde vocês podem encontrar a definição completa de REA, firmada pela Unesco nesse ano. Essa logo aqui do REA, apresenta como se a gente tivesse um livro, aqui a gente tem um livro, e essas várias mãos são as folhas do livro, as folhas do livro passando, e ali a gente vê que em cada folha tem umas mãos. Então, a ideia é mesmo várias mãos trabalhando num recurso educacional. a questão da colaboratividade, da contribuição, de construir junto. Então, a ideia dessa logomarca foi para trazer, a escolha dessa logomarca foi para trazer essa ideia de colaboração na criação dos recursos educacionais. Esse REA, os REAs, eles podem ser, eles devem ser utilizados ou adaptados por terceiro. Então, eu vou construir o REA, eu tenho que permitir que outras pessoas possam utilizar e modificar. Se outras pessoas não puderem utilizar ou modificar esse material, então, ele não pode ser considerado REA. É desejável que se use formatos abertos, mas não é obrigatório que seja sempre formatos abertos, mas é desejável. E o REA, ele pode ser apresentado, além de material didático, como a gente conhece livro, áudio, ele pode também ser considerado um curso inteiro. Então, um curso inteiro que é construído colaborativamente, que eu posso colocar na internet, disponibilizar para todo mundo, eu posso chamar de REA também. Então, REA não é só o material final, não é só aquele livro, não é só aquele áudio. Então, o curso inteiro eu posso chamar de REA. Então, podem ser cursos, partes de cursos, módulos, livros, e pode ser também software. Pode ser algum programa de computador. O nome REA é o nome que a gente utiliza no Brasil. Aí, ele veio exatamente da sigla OER, que é Open Educational Resources. Então, é somente a tradução. E ele tem uma integração com o que a gente chama de OCW. O OCW é, somos Open Cursos E. Open Cursos E são esses cursos online, que qualquer pessoa no mundo pode acessar e estudar através desse curso. Só que nem todo Open Cursos E, apesar de ser aberto, ele tem as características que o REA tem. Mas eles têm uma interligação. Resumindo tudo, como é que eu posso saber se eu estou diante de um REA ou não? Como é que eu sei que realmente eu estou criando um REA ou não? Se o meu material, o meu curso, parte de curso, módulo, livro, software, contemplar esses quatro R's, é porque eu estou trabalhando com REA. Então, para ser um REA, eu tenho que reusar, eu posso permitir que ele seja revisado, eu posso permitir que ele seja remixado, e eu permito que ele seja redistribuído. Então, um REA, qualquer pessoa pode usar ele para qualquer fim, e adequar as suas necessidades, pode ser revisado. Então, outras pessoas podem pegar um REA, modificar, melhorar, e novamente distribuir. Ele pode ser remixado. O remixado é você misturar os recursos. Então, você escolhe vários REA diferentes, três, quatro REA, e com isso você transforma em um quinto, totalmente diferente daqueles quatro. Então, você pode remixar. E aí você pode redistribuir. Começa a minha apresentação. Então, eu posso passar para vocês e vocês podem redistribuir essa apresentação com fins educativos onde quiser. Então, se a gente fosse procurar um conceito para o REA, é um material educativo ou de aprendizagem que contemple esses quatro R's. O REA, ele está diretamente relacionado à questão da licença aberta. Ou seja, eu vou construir um REA, e aí eu tenho que dizer como é que ele vai ser utilizado por outras pessoas. Eu tenho que dizer, olha, você pode usar dizendo que foi eu quem criou. Pelo menos isso. Pelo menos diga quem é a fonte daquele trabalho, quem é o autor daquele trabalho. Eu posso, além disso, além de pedir que vocês, por exemplo, usando essa minha apresentação, vocês digam, essa apresentação foi da professora Salete, e aí eu já estarei satisfeita. Mas eu posso também permitir que vocês façam mudanças com essa apresentação. O que vai definir o que vocês podem fazer ou não podem fazer com essa minha apresentação é a licença que eu vou escolher para que essa apresentação seja distribuída. Então, a partir do momento que eu coloco ela na internet, em um site de compartilhamento, eu tenho que dizer o que as pessoas podem fazer com ela. Então, no caso do REA, nós vamos escolher uma licença. Aí ela tem que ser uma licença aberta, porque as pessoas podem fazer várias coisas com material. A licença aberta mais utilizada para o REA é a licença CC. Aqui eu trouxe umas siglas de algumas licenças que a gente trabalha com software livre. Então, no software livre, nós temos o GPL, a licença GPL, que significa General Public License, que aí você... Ah, mais simples, existem várias versões. A versão 1, a versão 2, a versão 3. Qual a diferença de uma versão para a outra? é o texto da licença. Vocês já devem ter instalado o software várias vezes e aí vocês têm aquele termo de licença que vocês têm que concordar para que esse software seja instalado. E aí, claro, a maioria das pessoas não lê, né? Mas o que está escrito naquela licença é o que eu, o usuário, posso fazer com aquele material. Então, a diferença da GPL versão 1, versão 2, versão 3 é o que você pode fazer. Cada uma diz até onde o usuário pode chegar. No REA, uma das licenças mais utilizadas é a licença CC, que significa Creative Commons. Esse Creative Commons, na referência que trabalha com REA, é uma das licenças mais utilizadas para recurso educacional aberto. O que essa licença diz? O que é o CC? O CC é uma organização sem fins lucrativos que disponibiliza textos de licença para que eu possa ir lá no site, leia o texto e escolha. Essa licença serve para o meu software. Essa licença serve para o meu recurso educacional aberto. Então, a ideia é que eu acesse o site, escolha a licença, leia todas as licenças e selecione aquela que mais se adequa ao que eu quero trabalhar. As licenças Creative Commons, elas são identificadas por esses ícones. Então, na hora que eu criar um REA, eu vou escolher uma dessas combinações para poder disponibilizar esse meu material. Aí nós temos lá, vocês podem ver que todos os... Aqui a gente tem seis combinações possíveis. Cada ícone desse significa o que eu posso fazer com o meu material, o que eu posso fazer com o meu REA. A gente observa que todas têm esse ícone aqui, que é o ícone que tem um desenho, né, de uma pessoa. Isso quer dizer autoria. Autoria, quem fez, quem construiu aquele material. Então, não importa qual combinação que eu escolha. A licença Creative Commons, ela pede que pelo menos o autor original da obra seja citado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a logomarca do Creative Commons e aqui esse ícone, que é o ícone do BAI. BAI, se a gente for traduzir, quer dizer por. Colocar BAI salete, é por salete. Então, quer dizer que aquele material foi criado por mim. Então, a licença mais liberal, a gente pode falar assim, é essa primeirinha, que é a do CC BAI. Então, quando eu criar um REA, se eu quiser dar total liberdade para outras pessoas trabalharem com o material que eu criei, eu vou utilizar somente esse primeiro bem aqui, que é o CC BAI. Ou seja, pelo menos cite o nome do autor. Fui eu quem criou esse material. Então, ela é a mais liberal de todas. Mas, além disso, eu posso distribuir esse meu REA com a licença BAI NC, que significa informa o autor, mas não use para fins comerciais. Então, NC, não comercial, ou do inglês, non commercial. Então, utilize do jeito que você quiser esse meu material, mas não queira lucro financeiro com ele. Aí, eu posso utilizar essa outra aqui, que é informe o autor, não utilize para fins financeiros, e não, eu não permito obras derivadas, não derivação, ou no derivation. Quer dizer, você vai pegar esse meu REA, esse meu material, vai citar meu nome, não vai usar para fins lucrativos, mas você não pode criar obras derivadas dessa que eu criei. Certo? Então, você tem que utilizar a obra do mesmo jeito. Então, você pode pegar essa apresentação e você pode redistribuir, apresentar em outros eventos sem moldar nenhum slide. Essa é a ideia desse terceiro. e aqui já fere um pouquinho da questão do REA. Se eu quero trabalhar com REA, eu não vou utilizar essa terceira bem aqui, porque o REA, eu quero que as pessoas remixem, que as pessoas redistribuam, que as pessoas revisem, que as pessoas modifiquem. Então, eu tenho que permitir que haja obras derivadas daquela minha primeira obra. E aqui eu tenho o informe o autor, não use parafins lucrativos e esse daqui, por favor, compartilhe sob a mesma licença. Ou seja, utiliza esse meu material, mas sempre do mesmo jeito que você pegou comigo. Então, esse SA significa same alike pela mesma licença, por favor, republique do mesmo jeito. E esses daqui de baixo são as combinações. Informe o autor, mas não permite derivação. informe o autor e sempre compartilhe sobre a mesma licença. Então, no site do Creative Commons, que no final tem o endereço para vocês pesquisarem, existe o texto, aí já é um texto legal, do que o usuário pode fazer ou não. E aí o que você faz é escolher entre essas licenças a mais adequada para o seu recurso educacional aberto. Essa licença do Creative Commons, ela já foi traduzida para vários idiomas. e tem também para o Brasil, para o português, português brasileiro. Então, vocês podem ir lá e escolher com aquela licença. Aí, apresento para vocês aqui uma diferença entre o recurso educacional aberto e os recursos educacionais convencionais. Por que é interessante usar REA e não usar outro tipo de material? convencional? Por essas características. O meu material convencional, ele tem acesso limitado a vínculos institucionais, como, por exemplo, o livro didático. O livro didático que está na biblioteca daquela universidade. Ele pode ser acessado pelo aluno que está matriculado naquela universidade. Então, tem um vínculo institucional. Esse é um recurso que a gente pode chamar de convencional. O recurso educacional aberto, ele já é um bem comum e público. É para todo mundo. Foi criado dentro de uma universidade, mas alunos que não são daquela instituição podem ter acesso. O convencional, ele tem alto custo de acesso, impressão, tiragem, cópias, etc. O REA, por ele permitir que sejam feitas obras digitais, é um baixo custo de acesso. Você disponibiliza online e qualquer pessoa pode baixar. O convencional, a gente não pode reutilizar nem fazer cópias por conta do direito autoral que a maioria das obras tem. Então, no recurso educacional aberto, eu não tenho esse problema com a questão do direito autoral, porque, de acordo com a licença, eu vou informar o autor, quem é realmente o detentor da criação da obra original. E, além de eu poder reutilizar, copiar, utilizar de várias formas, eu posso adequar a contextos locais. Aí, trazendo um exemplo aqui de um livro de geografia, por exemplo. O livro de geografia foi criado no estado de Pernambuco. Então, talvez ele tenha muitas características ligadas ao estado do Pernambuco, mas eu posso utilizar esse mesmo recurso no estado de São Paulo e modificar para adequar a realidade daquele estado que eu estou trabalhando, aquele conteúdo. O convencional tem problema de desatualização, porque você tem que escrever, revisar, imprimir várias cópias. Então, qualquer revisão subtense que vai ter que reimprimir várias cópias e aí o Réa não tem isso. E o Réa, ele não tem essa questão do direito autoral. Basta que você cite a fonte. Por que utilizar Réa? porque o Réa permite a flexibilidade. Você não precisa utilizar o recurso educacional aberto do jeito que ele foi criado. Você pode fazer as suas modificações. Ele permite liberdade. A liberdade, eu não preciso utilizar o recurso de capa a capa se for um livro, se for um software. Eu não preciso utilizar todas as funções daquele software. Eu tenho a liberdade de trabalhar isso do jeito que eu achar melhor dentro daquele contexto educacional e para aquele aluno final que eu tenho que eu estou trabalhando. Também significa movimento. Então, o recurso educacional aberto, ele nunca está finalizado. Então, ele está sempre constante transformação, constante movimento. Onde que nós podemos encontrar Réa? Aí eu trouxe para vocês alguns endereços de portais na internet onde você pode encontrar material. Geralmente, esse material para todos os níveis de ensino básico, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, todos os níveis da educação, você pode encontrar Réa. Então, nós temos alguns portais. Esse aqui é o portal do professor. Esse portal do professor, você pode encontrar recursos multimídia. Então, é áudio, vídeo. não sei se alguns de vocês são professores, mas vai muito além do que é só somente professor, porque o aluno também pode produzir material. A ideia do Réa é até tirar essa responsabilidade do professor, total responsabilidade. O professor, ele tem que construir o material da sua disciplina? Não. O professor, ele não tem que construir. Ele pode construir junto com os alunos. Os próprios alunos podem construir um Réa para trabalhar uma disciplina específica e não ficar atrelado aos conteúdos e aos materiais que o professor traz para a sala de aula. Aí, eu sempre volto para essa questão do professor, porque Réa realmente é uma questão educacional. Sala de aula, aprendizagem. O recurso multimídia pode ser uma videoaula que eu vou utilizar para algum assunto. Eu dou aula de programação de computadores. Então, lá eu trabalho, por exemplo, com estrutura de dados. E aí, com estrutura de dados é muita teoria. Aí, a gente tem muita prática também, mas tem muita teoria. Então, a ideia é trabalhar videoaulas de várias instituições que ensinem esse aluno as questões das estruturas de dados. Trabalho vídeo, áudio, imagem, animação, hipertexto, que são textos que têm ligações. É aquele texto que não é linear. Então, eu não vou ler esse texto de cima para baixo, direto, sem fazer nenhuma mudança. O hipertexto é exatamente aquele ponto que você está lendo um texto e aí você clica em determinada posição do texto e você é levado para outra página. A questão mesmo de... não tem linearidade, não é linear. Eu não preciso passar um assunto indo da primeira à última linha. Eu posso fazer interferências no meio do percurso. E posso trabalhar também em software em diversas áreas. Todos esses recursos estão no site lá do portal do professor e aí você pode fazer download gratuito. Alguns portais, vocês têm que fazer o login. Então, esse daqui é um caso que você faz o login e aí você pode escolher os materiais que você quer baixar. Então, aqui tem material de todas as áreas. Matemática, português, idiomas. E, nesse caso, tem mais para educação básica, mas existem sites também com conteúdo voltado para o ensino superior. eu posso encontrar também REA nesse endereço, que é o Banco Internacional de Objetos Educacionais. Então, ele tem projetos não só do Brasil, mas de outros lugares também. E aqui também você encontra todos os níveis. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, superior e também todas as modalidades de ensino. ou seja, presencial e à distância ou então híbrido, que mistura a questão da presencialidade com o ensino à distância. Então, hoje, o que a gente vê é que, na sala de aula, o conteúdo, ele não termina quando a aula termina. O horário terminou, mas o aluno, ele tem um ambiente virtual de aprendizagem, ele tem as redes sociais, ele tem os fóruns, os wicks, onde a discussão daquele assunto continua mesmo depois que o horário da aula termina. Então, o Réa, ele está inserido também nas diversas modalidades de ensino. Nesse Banco Internacional de Objetos Educacionais, ele foi criado pelo MEC e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tem integração com o portal do professor, que foi o que eu apresentei antes para vocês. Então, é possível que alguns Réa existentes em um site tenha no outro. Esse portal, ele compartilha recursos educacionais, digitais, em diversos formatos. A disponibilidade é para todo mundo, basta você acessar o site e ele engloba todos os níveis da educação, como eu falei anteriormente. Existe ainda o Rived, que é a rede interativa virtual de educação. Todos os conteúdos desse site são públicos e todos eles estão licenciados pela licença Creative Commons, que são aqueles ícones que eu apresentei anteriormente para vocês. Então, aqui é um portal onde você pode baixar todos os materiais e aí tem a lista e você escolhe o projeto e do lado tem. Esse daqui é CC BY, ou seja, basta informar o nome do autor. Esse daqui é CC BY NC. Ah, então eu tenho que informar o nome do autor e eu não posso usar para fins comerciais. Então, tem toda a descrição do que você pode fazer ou não com aquele material. E vocês podem construir Réa e disponibilizar nesses sites também como esses que já estão disponíveis lá. Você também pode encontrar Réa através das buscas especializadas. Essas buscas especializadas são portais voltados para o Réa. Então, você procurar um material aqui, com certeza ele vai ser Réa. Talvez, se você procurar no Google ou em outro mecanismo de busca e você procurar materiais educacionais abertos, pode ser que eles não sejam Réa exatamente, porque a licença faz diferença entre o que é um Réa ou não. Então, você pode encontrar nessas buscas especializadas outros projetos baseados em feitos em Réa, como Réa. Posso também procurar em repositórios. Repositórios, são servidores, computadores distribuídos pelo mundo que eles servem exatamente para guardar o material. e esses repositórios aqui, todos eles, você pode achar Réa em todas as esferas da educação. Aqui a gente tem um exemplo, esse terceiro bem aqui, é do MIT. O MIT é um instituto de Massachusetts. Eles já trabalham com Réa desde 2002, com OpenCursoE, fornecendo cursos online abertos para todo mundo e eles têm um repositório só de Réa, onde você pode procurar e escolher e baixar. Ou então em sites específicos de recursos educacionais abertos, que são esses sites que estou apresentando aí. Como que você pode compartilhar? Você quer fazer um Réa, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é desenvolver, é criar um Réa. você tem que criar do zero? Não, você pode baixar um recurso educacional aberto em qualquer uma dessas opções que eu apresentei antes e modificar. Modificar para a tua realidade local, modificar para a tua disciplina, acrescentar algumas coisas, remover, revisar, corrigir algumas informações que estejam no Réa. Então, o primeiro passo é esse, ter o material em mãos. O segundo, tem o material, eu vou selecionar uma licença, selecionar uma licença aberta. Como é que eu quero compartilhar esse meu Réa? Aí vocês vão escolher uma daquelas licenças que existem lá no Creative Commons, ver a que se adequa mais ao seu material e disponibilizar. Foi criado, foi escolhida a licença, armazenar em algum repositório online, ou seja, realmente colocar na rede, colocar na rede para que outras pessoas possam acessar o seu material. E aí você pode armazenar em repositórios institucionais, de universidades, públicas ou privadas, pode armazenar em repositórios online abertos, como esse do OR Camels, você pode construir um recurso educacional online, então existe esse portal chamado Wiki Educator que caso você não tenha nem ideias como você vai montar um recurso educacional aberto, você pode construir online. Então acessar esse portal e construir online com o help, com o tutorial, utilizar exemplos já prontos e remixar e reutilizar. E claro, compartilhar. O Réa, como ele é educacional e é aberto, você tem que compartilhar no final. para que outras pessoas possam ter acesso e possam trabalhar aqueles quatro R's que a gente viu inicialmente lá. Reusar, revisar, remixar e redistribuir. Então uma das formas mais simples de redistribuir é, por exemplo, colocar nas redes sociais ou colocar em sites como Flick, YouTube, caso você construa um vídeo e aí divulgar. Facebook, Twitter, que aquele seu Réa está lá disponível para que outras pessoas possam baixar. Onde você pode aprender mais sobre? Me interessei por Réa, é interessante, quero aprender mais. Existe um grupo chamado Réa Brasil, que o Réa existe em vários países. na África, eles têm uma iniciativa de muito tempo, já está bem à frente do Brasil, mas o Brasil também tem um grupo. Então existe esse portal chamado RéaNet.br onde vocês podem encontrar todas as informações possíveis e imagináveis sobre recurso educacional aberto. Realmente, quando eu digo todas as informações possíveis e imagináveis é porque lá vocês vão ter as suas dúvidas respondidas. Nesse site, você pode baixar um livro da Bianca Santana. O livro é Réa, Políticas Públicas para Recursos Educacionais Abertos. Ele está em PDF, então você pode baixar. E lá tem os conceitos de Réa, todos os, Educação Aberta, Licença Aberta, todos os conceitos educacionais que envolvem o recurso educacional aberto. Além de projetos e entrevistas das pessoas que constroem o projeto Réa no Brasil. Nesse portal do Réa.net você pode também encontrar projetos Réa no Brasil e no mundo. Então aqui eu dei um print screen só em alguns projetos do Brasil, mas existe lá uma página só de projetos mundiais, África, Canadá e tem vários. Eu capturei aqui só os três primeiros, mas tem mais ou menos uns 26 projetos no Brasil baseados em Réa. alguns que a gente nem imagina que existam, como por exemplo o da Biblioteca Digital do Senado Federal. Então lá você pode acessar o link e você baixar assuntos relacionados ao Senado Federal e utilizar isso como recurso educacional aberto depois. Espero que vocês tenham espero que eu tenha trago informações novas sobre Réa para quem já conhecia ou para quem está conhecendo agora. E aí eu abro para perguntas e dúvidas para a plateia. Perguntas? Tem alguém perguntas? Não? Tranquilo? Nenhuma dúvida? E aí galera dúvidas? Rafael da Universidade de Sistemas a minha dúvida é sobre o Creative Commons se eu tenho que para colocar o Creative Commons no meu arquivo no meu documento no meu PDF eu tenho que ir na Creative Commons e escolher isso ou só colocar no início só colocar a imagem do Creative Commons no início da apresentação por exemplo. A ideia é que você o Creative Commons ele tem um portal acho que eu coloquei aqui nas referências não, está aqui mas é creativecommons.org a ideia é que você acesse o site acesse o portal leia o texto de cada licença e que você faça o upload do seu material para esse portal não é obrigatório você fazer o upload para o portal do Creative Commons certo? mas você tem que obrigatoriamente fazer o upload para algum repositório então nesse caso aqui da minha apresentação eu coloquei lá no início os ícones que é como eu quero que essa apresentação seja utilizada informando o autor não usar como fins comerciais e continuar distribuindo sobre essa mesma licença então a ideia é colocar essa apresentação ou no esqueci o nome do site em algum repositório online onde eu posso colocar a apresentação e qualquer pessoa possa baixar tipo um scribb da vida e colocar lá então a ideia é você utilizar o portal para você se apropriar do que é cada licença e lá existe uma opção onde você pode fazer o upload e no momento que você faz o upload desse seu material esses ícones eles ficam como uma marca d'água uma marca d'água no seu material então a pessoa que baixar o seu material já vai vir com esses ícones lá junto com o ré que está sendo feito download mas aí claro a gente não vai ficar preso a um site específico a um portal específico então a ideia é compartilhar se você tiver uma conta em algum gerenciador de download alguma coisa assim colocar lá e publicar publicar esse link para que outras pessoas possam utilizar a ideia do Creative Commons é que você saiba o que outras pessoas vão fazer lá tem o texto da licença então você lê o texto da licença e aí você sabe exatamente como é que você quer que outras pessoas utilizem então a ideia dessa organização que é sem fins lucrativos é colaborar realmente é colaborar é ajudar as pessoas que querem compartilhar conteúdo compartilhar recurso educacional aberto mais alguém eu fui expliquei tudo direitinho né ninguém tem dúvida coisas professoras gente pois é e aí eu trouxe realmente a apresentação bem enxuta sem muito texto até para não ficar muito fadônio e mais a questão mesmo de dividir essa experiência então hoje tá 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 bom hoje eu trabalho com educação à distância na verdade não hoje né desde 2008 então desde 2008 eu trabalho com educação à distância e algo que me fez exatamente trabalhar com recurso educacional aberto é não ter o material adequado para o meu aluno daquele meu curso só para vocês terem uma ideia de como a educação à distância funciona não sei se vocês alguém já fez algum curso à distância aqui já né mas vocês nunca geriram o curso à distância mas foi só como aluno isso então eu já tive as duas partes então eu já fui cursista de curso à distância e também já participei da gestão de um curso à distância ao que acontece na educação à distância hoje no Brasil eu ofereço um curso por exemplo de montagem e manutenção informática no estado onde eu moro Maranhão então Maranhão ele é grande muito muito grande mesmo e aí as pessoas elas têm dificuldade de ir até a capital para estudar isso acontece no Brasil todo não só no Maranhão mas como o Maranhão é muito grande já até se pensou em dividir ele no meio criar o Maranhão e o Maranhão do Sul de tão grande que ele é para vocês terem uma ideia você pode passar 12 horas viajando e você não sai do estado dependendo da direção para onde você vai então eu fiz a gestão de um curso chamado montagem e manutenção informática onde esse curso é oferecido para 18 municípios diferentes dentro do estado só que meu aluno do município A ele é totalmente diferente do aluno do município B e por aí vai então como é a distância existe aquele aluno que é de uma área mais rural mas aí ele sai da área dele vai para uma cidade vizinha onde tem internet para poder estudar e depois ele volta para casa novamente e aí o material didático que meu curso usa ele simplesmente não serve para todos os meus alunos porque um curso à distância qual é a característica principal dele? é eu oferecer um curso o mesmo material o mesmo professor ao mesmo tempo para 800 alunos de uma vez só porque a educação à distância não tem a questão do físico o presencial tudo bem o presencial eu vou ter 35 alunos na sala de aula 40 alunos na sala de aula um número além desse já é uma coisa bem absurda para quem é professor para conseguir dar aula mas a distância como não existem parede não existe parede o aluno ele vai estudar na hora que ele quiser pode ser final de semana pode ser da meia noite às 3 da manhã então o meu número de 40 alunos vai para 4 mil existem cursos à distância de 4 mil alunos e aí como é que eu vou oferecer o mesmo material didático para 4 mil alunos de realidades diferentes de lugares diferentes aí surgiu a necessidade de começar a estudar recurso educacional aberto se eu produzir recurso educacional aberto eu permito que o professor que vai trabalhar com aquele aluno lá da área rural modifique aquele recurso educacional para que aquele aluno consiga compreender o conteúdo então como eu trabalho com educação à distância o recurso educacional aberto ele está sendo usado muito muito na educação à distância educação à distância é um caminho sem volta hoje é um caminho sem volta sempre vai aumentar aumentar o número de cursos então quanto mais educação à distância tiver maior a necessidade de eu ter um recurso educacional aberto para que eu não utilize o mesmo material para 4 mil alunos então essa minha experiência na educação à distância me levou para a questão do recurso educacional aberto e outro porém é que para eu oferecer um curso à distância eu preciso contratar um professor aí eu vou lá na minha instituição na minha universidade e convido um professor que já está acostumado a dar aula no ensino superior e ele já dá aula 10 anos no presencial e aí eu digo para ele olha agora você vai ter que dar aula para essas outras pessoas para esse outro aluno outro perfil de aluno e aí eu quero que você construa o material para eles porque o material do presencial ele não pode ser igual ao material do ensino à distância porque o presencial ele tem a figura do professor que pode trabalhar esse aluno pode conduzir esse aluno de alguma forma e não é distância não a distância o aluno estuda sozinho então o material ele tem que ser criativo cheio de imagens cheio de referências tem que indicar coisas além do que está naquele livro então eu tenho que permitir que o aluno saiba buscar saiba ir lá no youtube saiba ir lá no cc50 o cc50 não sei se vocês conhecem alguém de vocês trabalha com computação cc50 na verdade é ciência da computação 50 é um projeto que é na verdade uma tradução de um projeto criado em harvard na universidade de harvard chamado computer science 50 então tem um site cc50.com e lá você encontra a aula de todos os assuntos ligados à ciência da computação então lá a licença não é aberta então eu não consigo modificar aquele material mas eu posso inserir ele no meu REA como uma referência eu crio o REA e dou condições para o meu aluno buscar nos lugares diferentes porque o aluno à distância ele é completamente sozinho ele não tem um professor não tem os horários marcados ele não tem o aluno que pode marcar para fazer o trabalho junto porque na cidade dele só ele que faz aquele curso então realmente é uma outra realidade então educação à distância e recurso educacional aberto é algo que está totalmente interligado é outro motivo de recurso educacional aberto ter se transformado numa discussão eu digo discussão até política existe um grupo que é o grupo REA.net que está trabalhando políticas públicas para uso de recursos educacionais abertos por enquanto esse projeto está só em São Paulo um projeto de lei que está tramitando em São Paulo para exigir que todas as instituições públicas utilizem recurso educacional aberto aí com o advento da educação à distância e dos cursos online essa discussão vai passar para ser para todo o Brasil não somente em São Paulo mas lá é que está começando as discussões políticas sobre isso ou seja recurso educacional aberto realmente é um assunto que vocês vão escutar muito não precisa ser professor para falar de recurso educacional aberto aluno também então quantos de vocês assistindo uma aula de um professor não teve a ideia de apresentar aquele conteúdo de um modo mais fácil né tipo ah esse professor é um professor bom né é um professor muito bom mas ele não explica direito se eu fosse lá e fizesse de alguma outra forma os alunos iriam entender melhor então a ideia é esse professor descer né daqui da frente por exemplo e dizer assim vamos construir junto o material vamos construir junto o material para os próprios alunos então a ideia pode parecer uma utopia mas eu acho que é uma coisa que cada professor cada aluno dentro do seu ambiente de trabalho né vai fazer florescer essa semente vai fazer virar realidade tem que deixar colaborar né então eu como professora eu permito aos meus alunos ajudarem na construção do conteúdo para que no final realmente a gente consiga atingir o objetivo que é a educação para todos conhecimento para todos compartilhamento de conteúdo então o Ré ele é muito ligado para só com software livre exatamente porque ele tem essa mesma filosofia a filosofia de colaborar compartilhar queria dividir essa experiência com vocês mas tem uma pergunta antes eu tenho só alô antes eu tenho só uma pergunta professor meu nome é Eduardo Freire eu sou pesquisador do sim aqui da UFPE e aí eu já fui aluno já fui professor e agora estou nesse lance de pesquisa e consultoria professora é a utilização de educação à distância na sua opinião a gente tem que ter esse interface homem porque por exemplo tem iniciativas como da Stanford e de Harvard agora no colsera.org onde a interação estabelece 100% digital desde troca não sei se vocês conhecem o colsera lá tem curso de inovação de gerenciamento liderança muito bacana eu fiz um curso agora da universidade de Vanderbilt só sobre inovação muito bom como é que a pergunta se aí eu queria saber na sua opinião assim porque por exemplo modelos como o do colsera o conteúdo ele está disponível mas ele não ele não é acessível eu posso fazer a minha a minha apresentação de uma palestra e consumir aquele conteúdo ou você acha que o modelo tem que ser baseado no que tu acabou de falar 100% livre quer dizer eu desenvolvo disponibilizo e as pessoas colaboram eu acho que tem que ser assim eu acho que tem que ser 100% livre e aí porque geralmente as pessoas elas são elas querem que o nome dela apareça eu construí isso eu criei isso então eu acho que mantendo a notoriedade a pessoa que criou a questão da autoria eu acho que isso já é uma grande contribuição então na história a gente vê alguém inventou determinada coisa então teve evolução relacionada a determinados descobrinhos descobertas né mas a gente sabe de quem foi a ideia inicial então eu acho que tem que ser mesmo livre tem que disponibilizar e permitir que as pessoas modifiquem mas aí que mantenha a autoria que pelo menos a pessoa fica feliz né por ter criado aquilo ter ajudado as pessoas boa noite boa noite o que acontece minha pergunta essa questão do ré é muito interessante e eu desculpe não pude chegar no horário tive alguns problemas mas eu queria saber o seguinte quando você fala que a gente pode modificar você pode pegar também algo já preparado e fazer do seu jeito porque eu não peguei do começo eu não entendi muito bem essa questão da construção através dessa ferramenta como é que a gente pode eu vou criar algo meu ou eu vou pegar algo já pré-acontecido e modificar algo de alguém muito embora o conceito é esse já que você já é que é aberto mas como é que seria mais ou menos isso como é que eu poderia usar essa ferramenta dentro de de uma educação à distância por exemplo o recurso o recurso educacional aberto ele pode ser qualquer coisa com fim educativo qualquer coisa que eu digo não é só livro porque as vezes a gente fica preso na questão do material didático pode ser qualquer coisa um vídeo uma imagem sei lá uma imagem do corpo humano que alguém apresentou de um modo diferente se tem um fim educacional então ele é um recurso certo? um recurso educacional a ideia é se eu não tenho tempo para construir ou se eu não sei por onde começar eu procurar em repositórios que já existem na internet algo pronto e modificar na hora de modificar como que eu vou modificar? aí eu tenho que ver de que forma que a dona daquele recurso disponibilizou aquele material que é exatamente um exemplo o uso das licenças creative commons então na hora de eu pegar um material pronto eu vou observar de que forma que o autor disponibilizou ele compartilhou como? ele compartilhou de um jeito que eu posso fazer tudo? se ele compartilhou do jeito que eu posso fazer tudo eu sim dou na consciência eu vou pegar aquele material e modificar aí no caso a ferramenta seria o recurso e como é que eu vou compartilhar? escolhendo uma licença simplesmente escolhendo uma licença e eu posso usar um site do creative commons para compartilhar isso que eu acabei de criar então a ideia é além de uma ferramenta é qualquer tipo de recurso que pode vir a ser uma ferramenta para construir outros recursos por exemplo não sei se eu consegui responder outra boa noite meu nome é Silmara qual foi o seu primeiro trabalho com o REA? então eu estou construindo o meu primeiro trabalho de REA é numa pesquisa na instituição onde eu trabalho nós temos dois programas com educação à distância nós temos a Universidade Aberta do Brasil que a gente chama de UAB e nós temos o ETEC que é a Escola Técnica Aberta do Brasil que agora a gente chama de Rede ETEC Brasil durante quatro anos eu coordenei o ETEC na minha instituição então eu estou trabalhando o REA com os professores para que eles comecem a construir materiais abertos para as suas disciplinas então isso até agora em outubro eu vou apresentar um projeto de pesquisa de uma pós que eu estou fazendo em educação à distância que é exatamente como que o recurso educacional aberto e o software livre podem modificar o processo ensino-apredizagem dos alunos na verdade eu não quero provar que o recurso educacional aberto melhore a aprendizagem eu quero apenas estudar o que ele está fazendo com os alunos então eu estou trabalhando com os professores inicialmente na construção de recursos educacionais abertos para que eles possam construir colocar na internet e outros professores possam melhorar então o meu trabalho em REA ele está baseado no momento nisso né então essa coordenação à distância ela ocupa muito o meu tempo então eu ainda não consegui parar para construir um especificamente então eu estou estudando e estou colaborando os professores para criarem recursos educacionais abertos principalmente na educação à distância porque na educação à distância o aluno ele tem um perfil bem diferente um do outro uma plaquinha bem ali de tempo encerrado quero agradecer a presença de vocês as perguntas foi muito enriquecedor obrigado obrigado professora obrigado